A Prefeitura de Ribeirão entrou na ação do reajuste na tarifa do transporte coletivo e defende o aumento de 25 centavos. Quase duas semanas depois da Justiça ter concedido o liminar, impedindo o aumento no preço da passagem do transporte coletivo em Ribeirão Preto, a Prefeitura decidiu ingressar no processo. No argumento, a Prefeitura vai contra a afirmação do autor da demanda de que o consórcio deixou de cumprir pontos do contrato e afirma que as obrigações apontadas pelo autor como não cumpridas, na verdade, estão sendo cumpridas. O primeiro aspecto que causa alguma estranheza é a Prefeitura pedir para compor o polo passivo dessa ação. Na realidade, ela não integrava essa ação. O segundo aspecto é a pressa da Prefeitura, porque nessa mesma peça que ela pede para o juiz aceitá-la no polo passivo, ela já apresenta toda essa defesa do aumento feito pelo senhor prefeito municipal. Ela vem para defender o contrato, mas indiretamente, a defesa direta é do contrato, é do reajuste, e indiretamente ela está defendendo o consórcio, está indo contra os interesses da população, que é o que não se espera do gestor. Se espera que o gestor esteja ali para negociar sempre a favor do público. Na ação, a Prefeitura afirma que se tiver que subsidiar o preço da passagem de R$ 13,95 para R$ 4,20, que isso vai influenciar diretamente no orçamento de pastas importantes, como saúde, educação, assistência social e habitação. Eu não acredito nessa versão, em primeiro lugar, porque a Prefeitura acendou no final do ano com mais de 300 milhões em caixa, então teria dinheiro sim para subsidiar essas passagens. E em segundo lugar, porque o senhor prefeito municipal, ele fica vinculado a um orçamento que é encaminhado para a Câmara todo ano e é votado pela Câmara. Então ele tem que atrelar as receitas dele e as despesas dele a esse orçamento. Então não seria lícito, não seria correto, se mexer nessas verbas dos outros setores e encaminhar. Nas ruas, a população não gostou do posicionamento da Prefeitura. Devia depender a gente, né? Por exemplo, se eu só sair da minha casa por 20%, eu tenho que pegar dois ônibus, são R$ 8,00 por dia, né? Porque no final do mês pesa no orçamento. Ou, lógico. Eu acho que a Prefeitura deveria proteger a população, né? Já que ela nos rege, então eu acho isso muito negativo. É o fim da picada. Sem comentário. Foi no dia 27 do mês passado que a Justiça concedeu o liminar, suspendendo os efeitos do decreto da Prefeitura que autorizava o aumento na passagem. A ação foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade e pelo vereador Marcos Papa. O juiz entendeu, primeiro, o descumprimento por parte do município de Ribeirão Preto, do senhor prefeito municipal, do acolhimento dos requisitos impostos legalmente para que um decreto tenha sua plena validade e não se atenda a fundamentos genéricos. O juiz entendeu ainda que o aumento de quase 6% é superior à inflação do período, o que poderia comprometer o orçamento dos usuários. Eu acho que não deveria ter um aumento tão grande assim, sabe, manter, porque afeta muito quem está procurando emprego, quem está estudando e essas coisas. André Costa para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o valor da tarifa, por enquanto, permanece o mesmo. Afirmou ainda que a contra-proposta para o reajuste da tarifa no valor de R$ 4,20 e não de R$ 4,71 apresentada pelo ProUrbano segue o parâmetro anual e que é uma previsão contratual que, se descumprida, pode gerar um desequilíbrio na prestação do serviço. E a Prefeitura fica sujeita a ajuste de preço por parte do consórcio.